Minha gente, Paiinho vai pra São Paulo e hoje de manhã, antes de ir pra rua resolver os negócios, ele disse que ele ia ter uma conversa séria comigo, eu não sei o que é. Desde hoje que ele me enrola, me enrola e diz, eu vou conversar com você, vou conversar com você e não deu o que é. E digamos que meu coração tá aqui já e não deu o que é. Então, né, eu vou deixar o celular escondido pra você ver o que é que vai ser, só que eu não sei de moça nenhuma. Pode me dar um caramba, eu não sei o que é, mas eu sei que eu vou deixar o celular escondido aqui. Paiinho! Paiinho! Senhor! Vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui. Oi. Oi. Você conhece seu pai, sabe seu pai como é que é, gosta de você e quer tudo pro seu bem. Eu sei. Tô viajando pra São Paulo, quando eu voltar eu não quero ter raiva, não. Aquele safado que tava lá num choque lá, tu não segue ele não, né? Não. Oi, oi, se ele ligar nem atender, aqui quer passar a rola em tu, pai. Paiinho! Aqui não vale a merda, não, porque eu conheço gente safada, só de olhar no olho eu conheço gente safada, aqui não vale a merda, não. Uma turma de gente safada, uma pedisada, pedindo seu número, pedindo seus atos, eu mando tudo isso lascar. Então, oi, fica em casa sossegado, obedeça a mamãe, entendeu? Não quero ter, oi, se eu voltar aqui, oi, 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 oi. Não estou de boa intenção, o inferno está cheio! Gente safada, lá tem de carrada. Eu estou pelo menos, eu, oi, cuida do terror, oi, 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 oi. Paiinho, cara, eu estou a boa, esse povo safado que está aí, tudo isso não vale merda, nenhum. Estude, vai estudar, viu? Tá certo? Tá certo. Vamos, para aí, cabecão. Ah, pariu.